E ainda nesse contexto eleitoral, a partir de hoje, eleitores não podem ser presos em situações, só podem ser presos em situações específicas. A partir desta terça-feira, hoje que é primeiro de outubro, até quarenta e oito horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto. A determinação consta no artigo duzentos e trinta e seis do Código Brasileiro, do Código Eleitoral Brasileiro, da Lei quatro mil setecentos e trinta e sete barra mil novecentos e sessenta e cinco. Faz muito tempo, hein? E quais são então as ações que são consideradas crimes no dia da eleição que será no próximo domingo? O que não pode? Não pode o uso de alto-falantes e amplificadores de som, não pode também acontecer a promoção de comício ou carriata, a regimentação de eleitor e eleitora, a propaganda de boca de urna também é proibida, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de suas candidatas ou seus candidatos. E também não pode a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento, podendo ser mantidos em funcionamento aplicativos e conteúdos que já tenham sido publicados anteriormente. Então, a partir de agora, está em vigor essa lei que é uma determinação aí da justiça eleitoral. Pois é, se você quiser aprontar, né? Agora é só fugir do flagrante. Aí, os danadinhos, né? Porque tem muita gente danadinha aí, tem muita gente que vai beber, né? Nesse período, vai beber no dia da eleição, inclusive tá havendo aí uma reunião por parte da Força de Segurança Pública pra definir a lei seca no dia da eleição, pra acabar com a bebedeira, a gente vai ver como é que vai ficar a situação aqui de Arapiraca. Inclusive, Minas Gerais, né? Não, Minas Gerais é liberal, é liberado geral. Geral. No dia você pode beber, pode fazer o que você quiser. Não tem problema. E não vai preso? Não. É o dia... Minas Gerais... É o dia que o eleitor tem mais valor, né? Porque cada estado tem o seu... Quem comanda é o governo. Se ele definir, tá definido. Cada estado tem sua... Como é que chama? Se é só norma, o costume. Só norma, o costume. Não, é outro. É porque lá, quem faz a lei... O decreto. O decreto é liberal pra cada estado, entendeu? Se o estado vai dar, aqui em Alagoas, vai dar a lei seca. Minas Gerais, liberado. Qualquer estado pode ter sua... É justamente isso que está sendo debatido agora, né? É. Pelas forças de segurança aqui do estado de Alagoas. Agora, você preparou, vocês já parou pra pensar, né? Que os nossos políticos, a classe política, o legislador, ele pensou em tudo. Quer dizer, pra não atrapalhar... A presença do povo. Do povo e do eleitor. Pro eleitor não deixar de ir lá votar, não. Não, não vamos prender ele. Só se foi flagrante. Primeiro já começa por essa obrigatoriedade do voto. Que no Brasil é obrigatório e vários e vários outros países não tem essa obrigatoriedade, né? Então, aqui, dos dezoito aos setenta anos, é obrigatório, né? É obrigatório. Se você não for, você pode até sofrer algumas sentenças aí, futuramente. Então, é obrigatório. E aqueles que, porventura, badernasse e não pudesse, eles liberam pra que todo mundo esteja indo. Esteja lá pra votar. Agora, depois do voto, meu amigo, aí pode descer a madeira, ser preso, seja lá o que for, né? Agora, a partir dos setenta, aí o voto já se torna facultativo. Você não é obrigado a votar, né? Nem antes dos dezoito anos, não é? Mas o correto é muita calma nessa hora, né? É, tem a calma, tem a calma. Se você, no dia, vai tranquilo, essa história de... Até lá, você também tem que ser correto. Porque a lei libera você, aí você vai... Não, não vai se aproveitar disso. Vai se aproveitar disso. Não, é claro, mas a gente tá vendo. Eu tenho certeza que não é só assim, não. Você vai poder fazer o que você quiser. Nada disso. Não, é fugir do flagrante, né? Como a gente diz, você pode dizer, não vai ser preso. Mas se não for em flagrante, vamos dizer que você tá cometendo um crime de lesão corporal, por exemplo, uma briga, via de fato. E passa a ver a toda, naquele momento ali, você foi preso de flagrante. Com certeza. Agora, se você fugiu, depois ninguém lhe viu, beleza. Ninguém vai atrás de você pra lhe empreender nessa situação. Mas é uma coisa impressionante. Agora, as pessoas são muito bobas, né? A gente tá vendo aqui muita notícia nos municípios vizinhos, nas cidades menores, onde os grupos dos candidatos a prefeito estão indo pras vias de fato, ameaça de morte, ameaça de tiro. E você não parou pra pensar que a sua vida é única, que a sua vida é importante pra você, pra sua família, pros seus filhos. E que aquilo vai passar, não é? Você fica calado, faz a sua campanha. E quem ganhar, ganhou, não precisa fazer isso não. Porque os políticos, eles têm, às vezes, interesse diferente, mas na maioria das vezes, posteriormente, os interesses são comuns. E eles começam depois a ficar junto. E você, ali arrumou confusão. Vai arrumar, integrar, intrigado, vai responder processo, pode ir preso, ficou demoralizado, enfim. É melhor pensar direitinho no que se está fazendo hoje em dia.